E aí galera, beleza? Eu sou o professor Bixiga, esse é o Anamanha do GatoTV. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, mano, é só um clique, rapidinho. Se você já é inscrito, muito obrigado. Curte o vídeo também, pro YouTube entender que você gosta desse estilo de vídeo e te mostrar vários outros vídeos. Então, hoje a gente vai fazer um exercício pra aumentar a força no braço e fortalecer um pouco na bananeira pra te dar aquele domínio, pra descer a cabeça no chão, subir, sabe? Você vê os caras fazendo na roda, entra, desce com a cabeça, sobe, mó bonitão, que você acha mó legal, mas você não entende como que eles conseguem fazer esse tipo de movimento. Você treina, treina, treina e não consegue. Então, a gente vai fazer um exercíciozinho pra melhorar esse estilo de movimento, beleza? Não esquece de se inscrever, não esquece de curtir e vambora. Capoeira na veia. Peace! Então, pra começar, vai ser o seguinte. Esse exercício dá pra você treinar aí na sua casa. Você tem que... Pega um tapete que não escorregue. Ou se você tiver uma daquelas esteirinhas de praticar yoga, também é legal. Pra você apoiar a cabeça e não ferir o couro cabeludo, tá? A gente vai começar partindo de cima e descendo com a cabeça, só. Você vai sair e descer com a cabeça. Entrar, descer. Vai fazer isso cinco vezes. Vamos fazer três séries de cinco. Falou? Vamos lá? Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai. Olha, solta a mão, diga, a mão, da mãe, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha, cai daqui, cai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Quem não sabe cair e aí não quer aprender. Vai, 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 vai. Volta a mão, diga, olha aí quero ver. Vai, vai, vai. Deu essa treinada Eu fiz 10 agora, tá? Mas eu quero que você tente fazer 5 vezes Depois repete mais 5 vezes Depois repete mais 5 vezes Aí você Pausa, vai dar uma descansada Que a gente vai fazer Saindo da cabeça Pra tirar ela, tá? Esticar o braço, tá? Também 5 vezes Dá uma descansada aí agora que você já fez Suas 15 repetições E já volta Então galera, vamos lá fazer Saindo do chão agora Lembra? 3 vezes de 5 repetições Falou? Bora! Olha só Amém. Certo, mano? Faz aí suas 15 repetições. 3 de 5, faz 5, dá uma descansada, mais 5, dá uma descansada, mais 5, dá uma descansada agora maior e vamos tentar fazer duas vezes, descer e subir, sai, descer e subir, beleza? Duas vezes só, aí acabou por hoje, dá uma descansada aí e vamos para o próximo. Então galera, vamos agora, a gente vai descer com a cabeça e subir, falou? Vamos fazer só duas vezes aí e finalizou. Bora! Isso aí galera, obrigado, ficou aí até o final, fez todos os exercícios, espero que vocês estejam evoluindo. Se você não se inscreveu e está aí até agora, se inscreve aí agora. Se está acompanhando o canal aí direto e ainda não está inscrito, se inscreve, ajuda o canal. E você que já está inscrito e curtiu, muito obrigado. Capoeira na veia! Peace!